Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Líder Piauí. O verdadeiro líder extrai força da humildade e adquire experiência quando se dispõe a assumir riscos. Glécio Paulino Setúbal, da Cunha e Silva, nascido em São Benedito, Ceará, com 38 anos de idade, casado com Viviane Pinheiro, pai de Luiz Guilherme e Anne Vitória. Formado em Direito pelo Centro Unificado de Teresina, Ceute, possui pós-graduação em Direito Empresarial pela Universidade Estadual do Ceará. Ingressou no Ministério Público Estadual do ano de 2004. Foi agraciado com os títulos de cidadão São Gonçalense e Barrense, respectivamente, nos anos de 2011 e 2014. Em 2015, encaminhou ao Legislativo Projeto de Lei, que busca possibilitar que o Ministério Público solicite extrajudicialmente à Secretaria de Saúde, por meio do Laboratório Central do Piauí, exames de DNA, favorecendo o reconhecimento de paternidade e maternidade. Em 2006, foi eleito presidente da Associação Piauiense do Ministério Público, a APMP Piauí, para o BN de 2016 e 2018, integrando a Associação Nacional do Ministério Público, o CONAMP. E é com o Glessio que eu converso agora, nessa manhã. Bom dia, Glessio. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Agradeço aqui o convite. Fala uma coisa para mim, Glessio. A tua história, nós vimos lá na tua infância, no interior. Como é que foi essa infância? Fala para a gente. Eu sempre, graças a Deus, tive uma formação familiar muito boa, sempre com esse suporte dos pais. E sempre tentei, né? Claro, como toda criança, fazia todas as atividades normais. Claro. Mas nunca fui... Assim, graças a Deus, eu nunca passei por necessidades. Sim. Porque o meu pai sempre me deu a condição financeira de estar suportando essas adversidades, né? Sim, sem dúvida. Mas, com certeza, isso não me fez sair do trilho em relação à questão de responsabilidade, de humildade, né? De sempre tratar as pessoas como devem ser tratadas de forma atenciosa, né? Isso nunca me mudou em razão dessa parte financeira que, graças a Deus, eu não posso dizer, né? Que passei necessidades. Você foi uma criança que brincou muito, que fez muita travessura. Isso. Até a gente comparando com hoje, né? Hoje, os nossos filhos, a gente hoje não tem aquela... não dá aquela liberdade que a gente, quando criança, tinha, né? De estar subindo na árvore, subindo na... tirando a goiaba do pé, né? Subindo nas casas, subindo nos muros. Hoje, sequer a gente deixa os filhos subirem no sofá, né? É fato. E isso a gente... por conta dessa preocupação que a gente tem para que os nossos filhos não sofram, né? E essas vezes, isso... na época, na minha época, não sou tão velha, né? Mas que era mais fácil a gente estar curtindo, né? A nossa infância. Claro. E isso não ficou de aprendizado para você? Você modificou o que você viveu na infância e hoje está atuando com os filhos? É uma super proteção mesmo, né? Isso. Obviamente. É. Um cuidado muito maior, talvez, né? A gente percebe o próprio... a própria vida nossa, né? Pela dinamicidade, pelas dificuldades que a gente tem hoje nessa criação. Hoje está bem diferente. Nós temos certos receios. Inclusive, você sabe que a gente atuando na área... quando a gente atua muito na área criminal... Sim. A gente verifica que a gente sempre não pode deixar de tocar na questão dos abusos sexuais, né? Toda essa repercussão que pode dar na cabeça da criança. Claro. Então, e geralmente os agressores são os mais próximos. São aqueles que estão mais próximos da gente que são os agressores. Então, a gente começa a colocar o filho numa redoma, né? Sim. Que não é muito benéfico no sentido de ele não ter que interagir com a sociedade. Sem dúvida. A gente tem que fazer um meio termo. Mas isso fazemos por proteção. Por proteção, né? Vamos falar um pouquinho da tua carreira jurídica. Mas, quando você era criança, adolescente, crescendo, estudando, você já se via como alguém dessa área, na área jurídica? O meu pai, né? Já é falecido, mas o meu pai era advogado. Ah, então já veio a influência do seu pai. Já, né? Sempre vi os livros dele, né? Aqueles vários livros na biblioteca dele. E cheguei a estagiar com ele enquanto advogado. Sim. Mas, assim, a carreira sempre foi um objetivo com esse passar dos anos, vivenciando com ele, fazendo petição com ele. Ele me pedia para digitar as peças. Na época não era nem digitar ainda. Estava no início do computador, né? Quando eu estava entrando já na fase de adolescência. Mas, assim, isso de certa forma... Foi despertando em você. E me despertou esse interesse, né? Ah, e você buscou a carreira pública. Isso. Você era advogado, obviamente. E normalmente você tem duas possibilidades. Ou você atuar como advogado, ou você realmente buscar uma carreira da magistratura e por aí vai, né? É, assim, em relação... O que te fez optar por essa... Em relação ao curso, né? Eu fui escolhido o curso de Direito, me formei e advoguei pouco, né? Eu tive essa felicidade de não ter que ralar tanto em relação à advocacia. Que a gente sabe que existe uma dificuldade em relação ao próprio trabalho, né? Você firmar o seu nome no mercado e tudo isso. Graças a Deus, eu, com dois anos de formado, eu já... Assim, o concurso público... Eu não almejava concurso público, mas surgiu na minha vida uma possibilidade de se fazer o concurso. E, geralmente, esses concursos de carreiras jurídicas, eles são concursos demorados. Sim. São várias fases. E, assim, fiz a inscrição para o concurso do Ministério Público, na época, em 2002. E alcancei a primeira etapa, né? Que é a parte objetiva. E aí foi despertando aquele interesse maior e eu fui me recluindo mais no meu estudo. Foi o primeiro concurso que você fez? Foi o primeiro concurso mesmo, praticamente, por conta... E já passou. E já passei, né? Certo. De fato, eu não me imaginava na carreira do Ministério Público. Ótimo. Isso se tornou mais palpável durante o concurso. Nosso objetivo, dentro do Líder Piauí, Clécio, é também encontrar as estratégias utilizadas pelas pessoas de sucesso. Sim. Para que a gente possa estar mostrando para o telespectador que estratégias foram essas. Muito interessante o que você falou. Eu acho que a gente encontrou aí um aspecto fundamental nessa tua trajetória, que é a questão de você não desejar a questão do concurso público, mas se inscreveu e passou no primeiro concurso. Isso. Antes, você almejava o quê? O que passava na tua cabeça, então? Uma coisa que eu reputo de importância é você, hoje, está um pouco diferente por conta das opções e das disponibilidades que existem hoje em nível de concurso público. Sim. Se você comparar, eu já estou com quase 13 anos de Ministério Público. Na época, em 2002, 2003, não existia muita disponibilidade de concurso. Então, ou era aquele ou se esperava mais um ano, dois anos para se conseguir um concurso nessas áreas jurídicas. Sim. Eu fiz um bom curso de Direito, a graduação foi sempre assim, dedicado, estudando. Estudou bem bastante. Estudei bastante. Você sempre foi estudioso? Sempre fui. Sempre gostei de estar ali estudando, me antecipando. Desde muito cedo, desde criança? Desde criança. Você dava uma importância maior. Sempre. E essa influência do estudo vinha de quem? Do seu pai? Papai, assim, eu tenho uma origem, o meu avô, o meu avô por parte de pai, o professor Francisco Cunha e Silva. Ele era representante da Academia de Letras do Piauí, jornalista, escritor, e a minha família tem essa veia. E o meu pai também, muito estudioso. Eu sempre achava muito interessante o meu pai dizer, olha, eu li esse livro de 300 páginas numa noite. Eu ficava na época adolescente, achava o máximo, né? Porque você lê um livro e lê, e não só lê, mas entender o conteúdo. Realmente era uma capacidade... O meu pai realmente foi um grande exemplo pra mim em termos de intelectualidade. Ele era uma pessoa que falava sobre tudo, conversava sobre tudo. E eu acho que isso me influenciou nesse ponto, né, de estudos. Agora, confesso que, realmente, pra se alcançar esse êxito, principalmente em concurso público, o que aconteceu a minha situação? Fiz a prova, comecei a estudar mais ainda. Durante o concurso, eu comecei a me dedicar mais ainda. Ou seja, eu estudava a faixa de 10 a 12 horas por dia. Sim. Não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nem a namorada na época atual, minha atual esposa. Você focava mesmo no estudo. Foquei e me isolei. Mas também é necessário que a família dê esse suporte. Claro. E eu tive esse suporte por parte da minha família. Tanto financeiro, né, porque você fica um período afastado sem trabalhar pra estudar. E no lado afetivo também, né, me deram todo esse suporte. Então, eu acho que isso tudo ajudando no contexto, né, de que você, objetivando, claro, como eu lhe falei, comecei a almejar a carreira e aí conseguir alcançar esse êxito. Perfeito. Dentro do Líder Piauí, nós temos um quadro chamado Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX O que é o Roda da Vida? É uma ferramenta de coach onde você tem a possibilidade de se autoavaliar nas mais variadas áreas da sua vida e, inclusive, escolher uma área prioritária pra ser atuado pra melhorar o resultado que você tá hoje, tendo hoje, né? Sim. Nós vamos pro intervalo rápido. Durante o intervalo, eu vou pedir que você preencha a sua Roda da Vida e a gente volta com o resultado pra comentar um pouquinho aqui pro nosso telespectador, tá bom? Ok. Você que tá nos assistindo, continua com a gente. Rápido, estaremos de volta aqui com o Glessio Setúbal. Música 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 Obrigado.